Olá pessoal, mais uma atividade agora pela Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco. Nós vamos hoje começar mais um estudo da nossa série das reuniões públicas, que são liberadas todos os domingos, aqui o terceiro domingo de cada mês, que a gente libera aqui no canal da AMI, da Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco, um novo estudo, uma nova reunião pública, estudando nesse semestre a relação entre saúde e as contribuições que a Doutrina Espírita traz para a saúde, através dos benfeitores, como André Luiz, Joana de Ângeles e Emmanuel nesse dia. Hoje nós temos como tema a saúde espiritual e Emmanuel, então a gente vai estudar muito hoje desse benfeitor, as contribuições que ele traz para a gente, para a nossa compreensão do que é saúde, e nós vamos fazer uma viagem, um estudo aqui, enfim, com as palavras de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e o que esse conhecimento que Emmanuel vem trazendo ao longo do século passado, que ele trouxe ao longo do século passado, ao longo dessas décadas, o que é que esse conhecimento tem trazido para a gente nos estudos posteriores à sua obra e nos contemporâneos à sua obra sobre saúde, compreendendo o homem em uma visão integral, nessa compreensão do homem como ser trino e na compreensão do homem como espírito encarnado, como espírito em processo de evolução. Hoje nós vamos começar, então, os nossos estudos, e eu gostaria de começar agradecendo a Jesus a oportunidade de servir, de estar me conectando com vocês, e desejando que Deus continue nos abençoando, continue nos conduzindo, e que Jesus, na sua misericórdia e no seu amor, continue nos protegendo, nos conduzindo, nos orientando, para que a gente possa caminhar mais perto dele, cada dia mais perto dele, com mais segurança, nos nossos espaços. Que o Senhor nos abençoe e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre saúde espiritual e Emmanuel, como a gente anunciou logo no iniciozinho. Eu sou Eduardo Gomes, esqueci de apresentar, não vou deixar de me apresentar, não. Eu sou Eduardo, eu sou membro, desde a fundação da AME, da Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco, sou enfermeiro, trabalho na assistência, na pesquisa, sempre trabalhando com esse tema de saúde espiritualidade, e trabalhar hoje saúde espiritual é um tema muito relevante para a minha prática e também para a minha vida, e também para a minha vida, porque em vários momentos nós somos os profissionais, os cuidadores, mas em outros momentos também, isso vai chegar para todo mundo, nós somos aqueles que precisam de cuidados, aqueles que vão estar do outro lado, que vai estar ali sentado, esperando alguém que possa vir nos colaborar com a gente, vai vir no seu correio, vem ao nosso auxílio também. Então, nem sempre a saúde nos favorece, no momento da doença, a gente acaba se colocando no lugar do outro, já passei por essas experiências também, e em vários momentos, tudo isso que a gente vem estudando, o que eu vou compartilhar hoje com vocês, tudo isso tem feito muita diferença na minha vida, na minha prática profissional e na minha vida como pessoa, nas experiências difíceis, quando são experiências minhas ou quando são experiências das pessoas próximas, que eu tenho que passar junto, que eu disponibilizo a passar junto, porque as experiências da gente não são nossas e nós compartilhamos, nós aprendemos a... nós temos que aprender a trazer esse conhecimento para as nossas vidas e na oportunidade que nós temos de disseminar, de contribuir, de colaborar, de estar junto, nós devemos aproveitar essas oportunidades e crescer junto com aquelas pessoas que nós amamos, ou até mesmo com as pessoas que nós nem conhecemos tanto, aquelas pessoas que nós não temos nem tanto vínculo, mas quando nós podemos estar ali, em nome de Jesus, servindo, isso é muito útil. Saúde espiritual com Emmanuel. Hoje eu vou começar lembrando que quando a gente fala em saúde, nem sempre o primeiro nome que vem em nossa mente, dentro do movimento espírita, é o nome do benfeitor Emmanuel. Emmanuel, como guia espiritual de Chico Xavier, conduziu toda a sua obra de psicografia, de atendimento às pessoas, mas também deu uma grande contribuição nas suas letras, à doutrina espírita, ao conteúdo espírita, num sentido muito teológico, com uma visão interpretativa do cristianismo que era vigente e através de uma nova teologia que unia os elementos que já haviam sido construídos, e muito, por outros pensadores do cristianismo anteriores a ele, mas renovado pelos princípios exaurados na doutrina espírita, porque o conjunto que a doutrina espírita traz de revelação, de conteúdo, naqueles livrinhos da codificação que a gente se debruça, que a gente estuda, e quanto mais a gente não para de aprender com eles, esses conhecimentos fizeram com que Emmanuel trouxesse uma nova teologia muito prática, não são apenas conteúdos teóricos, como aqueles teóricos que a gente lê, os filósofos que a gente lê dentro do cristianismo, na história do cristianismo, e às vezes não entende tão pouquinho, entende tão pouquinho, Emmanuel não. Emmanuel tem um grande trabalho de traduzir as palavras do Evangelho, os ensinamentos dos livros das cartas de Paulo, os ensinamentos desde o primeiro livro do Evangelho até o Apocalipse, todos os versículos. Emmanuel tem um trabalho muito grande de traduzir, de dar sentido, de aplicar para as nossas vidas. E aplicar o Evangelho nas nossas vidas é fazer saúde do ponto de vista espiritual, é utilizar os recursos espirituais para a promoção da saúde do Espírito na perspectiva integral, que é isso que a gente vai ver hoje bem, que Emmanuel trabalhou isso muito bem. As palavras de Emmanuel são muito certeiras aí. Nós temos uma lembrança, como eu falava, que no movimento espírita, quando nós pensamos em saúde, o primeiro nome que vem à nossa mente é o nome de André Luiz. É um befeitor que era médico na terra, que tem uma identidade aí famosa, que foi muito bem divulgado, que já foi para as telas do cinema, e que a gente conhece muito bem, através da sua primeira grande obra, nosso lá, e de toda a série, de toda a coletânea dos seus relatos, do mundo espiritual, das suas vivências no mundo espiritual, em que ele reaprende uma nova medicina e ele começa a entender como o Espírito é decisivo para a compreensão da saúde nas suas expressões corporais. Então, André Luiz traz uma grande contribuição dentro da grande obra da doutrina espírita, desde a codificação e a obra subsidiária, que veio através de Chico Xavier, de Valdo Franco e de outros médiuns, ele traz uma grande contribuição para que a gente possa entender como a nossa saúde se relaciona com a nossa essência de Espírito e como nós, Espíritos, expressamos no corpo saúde ou doença, equilíbrio ou desordem física, como é que nosso estado de alma se transfere para a maquinaria das células. Ele se debruça em várias passagens sobre isso, desvendando mistérios, às vezes, para a gente, do corpo espiritual, de como os centros de força, os centros vitais, eles interagem com os órgãos físicos e como a intervenção espiritual pode nos auxiliar nesses momentos. Ele vem trazer um conhecimento muito profundo, André Luiz. Já Joana de Ângeles é o segundo nome que nos vem à mente quando a gente pensa em doutrina espírita, em espiritismo e compreensão do paradigma da saúde. Porque Joana de Ângeles vem principalmente tomando notoriedade a partir da década de 80, ela vem trazer uma compreensão de saúde a partir da... centrada no Espírito e na essência. Eu digo muito que Joana de Ângeles e André Luiz, eles são complementares, são dois pensadores muito complementares. Porque Joana vem na essência de como a mente, como nós, Espíritos, e nossos pensamentos, nossas criações mentais, como elas se processam e como nós, Espíritos, nessas criações, conseguimos talhar uma nova realidade no corpo. E esse ato de trazer para o corpo, de trazer para a nossa realidade, objetiva, uma essência espiritual, é a contribuição de André Luiz. Então, é como se Joana de Ângeles fosse mais epistemológica, mais ontológica, às vezes, da nossa essência mesmo, enquanto Espíritos, da nossa epistemologia, da nossa constituição, enquanto Espíritos, e como os nossos pensamentos se processam, as nossas reações, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E André Luiz vem completando como isso se converte em nosso corpo, em saúde, na manutenção do automatismo celular, na manutenção do bom funcionamento fisiológico, através da manutenção de um bom fluxo energético pelo nosso corpo espiritual, orientado pelos nossos sentidos de força e em equilíbrio, que são reflexos do nosso pensamento. Então, Joana e André Luiz, eles se completam. Mas Emmanuel, embora não seja aquele nome que a gente pensa inicialmente, acerca de saúde, quando a gente pensa em saúde e espiritismo, principalmente porque Emmanuel é sempre um sinônimo de evangelho, de teologia, de aspecto religioso e filosófico, da doutrina, enquanto Joana e André Luiz trazem um aspecto muito científico, Emmanuel, ao falar de evangelho, ele também é terapêutico, ele também tem uma conduta nos seus escritos orientada para a cura, para a cura espiritual, para a melhora do espírito e no crescimento libertador do espírito, para que a gente possa se livrar de amarras também, de pensamentos equivocados, para que a gente possa ir na essência, como Joana orienta, renovando os nossos pensamentos, as nossas ações, educando os nossos sentimentos e emoções, através das mensagens do evangelho. O estudo do evangelho que Emmanuel nos traz é extremamente terapêutico. Ele vem como se a renovar os recursos terapêuticos e rememorando Jesus. Quando Jesus também é terapêutico no falar, quando Jesus também é terapêutico na criação e contação de uma parábola que ela vai mudar as nossas compreensões do mundo e ela vai ter repercussão na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual, por séculos, olha aí, Emmanuel vem numa mesma linha que Jesus, contribuindo para a nossa saúde do ponto de vista integral, espiritual, contribuindo para que a gente possa, na condição de espírito, nos libertar de um ciclo, às vezes, de erro, sofrimento, de sofrimento redentor, sofrimento como instrumento de reparação e de crescimento, para que a gente possa se libertar disso através de uma transformação que o Evangelho vem trazer lá dentro. Se a mensagem de Emmanuel é através do Evangelho e se é através da doutrina espírita, da compreensão espírita, ela é recheada de consolo e de transformação, com grande potencial transformador. É a mensagem de Emmanuel uma nova compreensão dos ensinos de Jesus, a luz de Kardec, aplicadas ao nosso dia a dia. Por isso, hoje, eu trouxe... Olha, a obra de Emmanuel é vasta, é riquíssima. E eu fiquei num grande desafio, porque eu não tinha como fazer um mergulho em todas as suas obras e todas as correlações que ele faz entre teologia e saúde, em saúde espiritual. E também seria muito pobre, talvez, se eu me pegasse só em um conceito, em um livro, enfim. Então, nesse desafio, contando o tempo que nós temos, que a gente tem que levar em consideração a disciplina com o tempo e respeito ao tempo, eu decidi fazer um aparato da mensagem de Emmanuel através de um estudo rápido de dois livros, em particular. E são esses dois livros que eu deixo de sugestão para vocês após concluir esse videozinho aqui. Aí vocês vão correr atrás nas bibliotecas e, adquirindo esses livros, vocês vão poder consultar tudo o que a gente trouxe hoje. O primeiro livro, Palavras de Emmanuel, Palavras de Emmanuel, esse livro Emmanuel, que é um livro que na edição antiga que eu tenho, em algum lugar aqui na estante eu já aguardei, mas é um livro que tem uma capinha verde, é um livro da capinha verde, um livro bem interessante, ele fala sobre vários temas atuais da sociedade. Esse livro, ele é um livro publicado durante a Segunda Guerra Mundial. é um livro que questiona vários paradigmas daquela época, muita situação política, mas não só da situação política, mas do pensamento religioso, filosófico, predominante naquele momento. E como essa situação científica, política, religiosa, filosófica, social, poderia ser compreendido por nós espíritas. Ele dá um posicionamento bem certeiro ao assunto, de como nós, com Jesus, poderíamos nos posicionar naquele momento enquanto espíritas. Em um dos seus capítulos, que é o capítulo 23, chamado A Saúde Humana, ele vai fazendo considerações sobre as compreensões daquela época de saúde. Olha aí, na década de 40, um dos primeiros livros de Emmanuel. E aí ele vai trazendo essa compreensão de saúde naquela época e vai trazendo alguns comentários que hoje eu vou trazer um pouquinho aí para a gente. e, em seguida, um outro livro, que é um livro muito interessante, um livro posterior, no final da década de 60, começo da década de 70, por ali, que é um livro que eu consulto muito também, um livro que se chama O Consolador. Nesse livro, O Consolador, nós temos uma coletânea de perguntas e respostas dirigidas a Emmanuel. Então, em várias reuniões públicas, esses questionamentos, muito bem elaborados, muito bem conduzidos, são perguntados a Emmanuel, são levados a Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, as respostas vêm do mundo espiritual e as palavras do benfeitor Emmanuel são organizadas, codificadas em um livro de perguntas e respostas. A ideia do modelo, uma reprodução do livro dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos, que é um livro em perguntas e respostas, uma forma que Kardec encontrou bem didática como professor, de revelar também como ele pensava, perguntando, perclinindo e interrogando os Espíritos, esse mesmo modelo de uma maieutica, de um parto das ideias orientada pelas perguntas, por essas perguntas, perguntas retóricas, enfim, esse mesmo modelo é utilizado para a construção do livro O Consolador. Então, hoje nós vamos trabalhar esses dois livrinhos aí, Palavras de Emmanuel e O Consolador, para a gente entender um pouco de saúde espiritual no conceito de Emmanuel. primeiro, no livro Palavras de Emmanuel, eu vou começar pelo mais antigo aí, olha aí o que tem no livro Palavras de Emmanuel, no capítulo 23. O capítulo 23 se chama Saúde Humana. Saúde Humana. Saúde Humana. Quando a gente fala em saúde humana, talvez, na maioria das vezes que a gente ouve falar de saúde, a gente está falando de cuidados com o corpo, agora com a mente também, que está muito em vigor, esse pensamento voltado para a saúde mental das pessoas, nesse período difícil que nós vamos passando, nós estamos passando, a saúde mental tem ganho uma grande preocupação. Então, se a gente fosse pensar a saúde humana em outros círculos do conhecimento, em outros espaços, nós teríamos essa abordagem voltada para o corpo, a mente, talvez algumas questões sociais com mais impactos na nossa vida, na nossa saúde, e aí a questão de isolamento, a questão do distanciamento, essas mudanças de paradigma, como elas têm de paradigma de trabalho, de forma de produzir, de relação social, tudo isso como isso tem impactado na nossa saúde mental. Mas Emmanuel, na década de 40, quando ele escreve um capítulo sobre saúde humana, ele escreve um capítulo que ele fala primordialmente sobre saúde humana no ponto de vista espiritual, porque nós somos espíritos para a doutrina espírita, nós somos espíritos em processo evolutivo, na matéria, por hora, encarnados. E Emmanuel, ele não se desvencilia desse conceito em momento algum. Ao pensar saúde, ao comentar qualquer coisa sobre saúde, o ponto de vista de Emmanuel, que é isso que nós temos que seguir também como espíritas, é o ponto de vista daquele que tem essa compreensão integral do homem enquanto espírito. Nesse capítulo, ele traz três tópicos, quatro tópicos bem importantes. A divisão do capítulo tem quatro tópicos. Um, a renovação dos métodos de cura. Outros problemas clínicos inquietantes. Olha aí, para a década de 40 ainda, mas olha, muito atual, muito atual. Medicina espiritual, terceiro capítulo. E o mundo marcha para a síntese, o último trecho do capítulo. Já na abertura do capítulo, Emmanuel escreve o seguinte, olha aí as palavras do benfeitor, justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina, tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Justifica-se todos esses esforços, né? Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprecedibilidade da saúde moral. Antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem, Emmanuel direto, embora a gente tenha todo esse respeito pelos pesquisadores, na matéria, na realidade, da Terra, nós não podemos esquecer, olha aí, que nós não podemos esquecer que existem diretrizes espirituais acima dessas evidências que nós encontramos nas relações de saúde e nas expressões corporais, nessa patologia tradicional, no estudo da fisiopatologia e da infectologia, da microbiologia, todos esses estudos que nós temos que explicam como o homem adoece, na verdade, é uma compreensão, primeiro, que nós temos que ter, lógico, nós não podemos deixar de ter, desse mundo que nos encontramos, mas não é uma realidade única, porque nós temos hoje uma compreensão de mundo centrada ainda na matéria, mas nós, espíritas, entendemos que as diretrizes espirituais, elas orientam esses fenômenos, então, as expressões de saúde e doença, elas estão relacionadas nas questões de provas individuais, olha como Emmanuel fala isso bem direto, na abertura do capítulo, provas individuais, e nós temos que reconhecer a necessidade da imprescindibilidade da saúde moral, então, antes de a gente pensar no enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem, a questão da saúde moral, olha a saúde moral aí, nessa compreensão de saúde moral, ele está falando diretamente do espírito, do espírito, o progresso moral da humanidade que está relacionado ao progresso individual de cada um de nós que compõe a humanidade, por isso que o foco do trabalho de Emmanuel, apesar de não ser diretamente saúde, é de saúde, ele fala sobre um processo terapêutico de melhora coletiva através do crescimento do espírito num processo de evangelização, num processo de apreensão dos ensinos de Jesus e desse seguir Jesus que ele vem orientando através do conceito espírita. E ele continua dizendo, o que se torna na primeira sessão, ele diz assim, mais adiante, os problemas clínicos inquietantes, ele diz, o que se torna altamente necessário nos tempos modernos é reconhecer-se acima de todos os processos artificiais de cura da atualidade, ou seja, esses processos exógenos em que a gente consegue reproduzir em laboratório às vezes substâncias endógenas como as catecolaminas que a gente consegue fazer artificiais, como outras substâncias desde um fator de coagulação ou uma substância que interaja com o neutro transmissor, tudo isso que a gente consegue produzir em laboratório em processos que ele chama de artificiais de cura o método indispensável da medicina natural com suas potencialidades infinitas, ou seja, além dessa artificialidade que a gente consegue reproduzir em laboratório e isso traz toda uma farmacopéia nova da alopatia, existe também uma farmacopéia própria, uma gama de recursos terapêuticos que estão dispersos em a natureza e, sendo assim, no próprio homem, porque o nosso corpo faz parte da natureza enquanto criação e nós interagimos com esse mundo que nos cerca e essa forma de interagir nos traz saúde também. Então, Emmanuel diz que a gente não pode esquecer, ele diz que se torna altamente necessário reconhecer que, além desses recursos alopáticos, nós temos outros recursos faltados na natureza e que a compreensão espírita hoje nos traz ainda os recursos que o magnetismo, que os fluidos vêm estudar por Kardec e como tem lá no capítulo 10, no capítulo 14 de Agênesis, como esses fluidos eles vêm para nos trazer saúde. Então, para nós pensarmos nesses problemas clínicos inquietantes das doenças que a gente vem descobrindo nas mazelas, nas epidemias ou nas doenças que têm grande pressão nessa mudança, nessa transição epidemiológica, como o câncer e as doenças cardiovasculares, a gente não pode esquecer que, além dos recursos terapêuticos alopáticos tradicionais, a natureza traz um grande cabedal de recursos e muitos desses recursos estão na nossa própria natureza íntima e na nossa natureza íntima está também o recurso espiritual. Quando nós pensamos que, na condição de espírito, aquilo que a gente pensa, vibra, produz saúde, produz uma realidade terapêutica. mais adiante, na sessão da medicina espiritual, eu destaquei três trechinhos do que ele fala sobre a medicina espiritual. Um, primeiro é que ele diz assim, que a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, anestésicos, soros ou de alimentação artificialíssima. por que ele diz isso? Comprimidos, anestésicos, soros, alimentação artificialíssima, todos esses são recursos para que a gente possa compensar o equilíbrio, trazer um equilíbrio mínimo e reparar alguns efeitos que o corpo já expressa de um adoecimento. E são terapeutas, às vezes, são curativos, literalmente curativos. Ele não exime o poder curador das terapêuticas convencionais, mas saúde não pode ser observada como um produto disso. Não é através da intervenção alopática apenas que nós vamos ter saúde. Porque o fato de nós estiparmos o tumor, realizarmos uma cirurgia e tirarmos aquele incômodo que a doença traz, tirarmos, às vezes, o órgão que está falido, que está em falência ou substituirmos, enfim, isso é um processo que não condiz com o conceito de saúde que ele traz, que a gente vai discutir daqui a pouco. Se a gente for olhar a saúde do ponto de vista do espírito, porque muitas vezes nós, na condição de espíritos, precisamos daquela prova e a intervenção, então, às vezes, não vai ser suficiente, por isso que as intervenções terapêuticas, alopáticas, tradicionais ou não, as intervenções não são sempre produtoras do mesmo resultado para as pessoas, porque nós somos diferentes com índios e crasias, com necessidades espirituais diferentes, com realidades diferentes. Nós, na condição de espíritos, porque se uma droga interage com o mesmo receptor de membrana, ela tem a mesma função do neurotransmissor e funciona, às vezes, muito matematicamente pensada, de forma muito matematicamente pensada no nosso corpo físico, o efeito que é produzido nem sempre é o mesmo. Então, o requisitado da terapêutica nem sempre é o mesmo. E aí, Emmanuel continua dizendo que o homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Então, a terapêutica que o homem deve olhar, ela reside muitas vezes dentro de si mesmo. Muitos do processo de cura, olha aí, talvez, na consideração dele, acho que eu estou no processo de cura, depende muito daquilo que reside em nós, da nossa personalidade e do nosso ambiente também, a forma que nós interagimos com o ambiente, se eu interajo com parcimônia, se eu interajo com tolerância, com respeito, com motivação para transformar seu ágio de forma pautada nos princípios de valores que ele discute em toda a sua obra, que o cristianismo nos traz, ou se a gente não consegue encontrar resiliência e a revolta nos toma e isso nos causa grande desequilíbrio, isso é a grande diferença para que o homem consiga encontrar o não-saúde na perspectiva de Emmanuel. E, por fim, ele diz assim, a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, eminentemente espiritual. Ele dizia isso na década de 40, olha aí, a gente nem tinha a AMI, Associação Médica Espírita do Brasil, que surgiu na AMI São Paulo, na Associação Médica Espírita de São Paulo, e fez agora 50 anos recentemente, há dois anos, a AMI nem sonhava ainda em nascer. Aqui na matéria, no plano espiritual, nos planos do nosso benfeitor e condutor e patrono do Biserra de Menezes, ela já estava em gestação e ele já conduzia lá, mexendo para lá e para cá, as peças necessárias para que esse movimento surgisse na Terra para a implantação de uma nova forma de pensar a saúde que nós chamamos de paradigma médico-espírita, que é essa compreensão de uma medicina, de uma saúde centrada na existência do espírito em processo de evolução, reencarnatório, e essa medicina que ele chama de medicina espiritual, ela é predita aqui por Emmanuel, como ele fala então na década de 40, a medicina do futuro terá de ser iminentemente espiritual, olha aí o trabalho que a Exames vem contribuindo, colaborando ao longo dessas mais de cinco décadas, de trazer essa compreensão do espírito imortal para a saúde, alinhando o conhecimento da Terra com a revelação do plano espiritual com aquilo que está na codificação espírita com a condição do doutor Bezerra, olha o trabalho que a AME tem e que a gente vem recebendo tanto dessa revolução na forma de pensar, inclusive dentro do próprio movimento espírita. Então ele diz que essa medicina do futuro que vai ser iminentemente espiritual, uma posição difícil que se é alcançada atualmente, ou seja, falando na década de 40, existe um movimento certo, um momento certo para esse movimento germinar, em razão da febre maldita do ouro, mas os apostos dessa realidade grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando um novo ciclo evolutivo da humanidade. E aí a lembrança da nossa querida matrona, doutora Marlene Nobre, que ela veio como um apóstolo mesmo, como um apóstolo dessa realidade grandiosa para o horizonte da academia, para os horizontes do próprio movimento espírita, que teve muito que aprender com ela, que teve muito que aprender com ela, a forma com que ela se alinhava ao pensamento de André Luiz e a codificação, e os ensinamentos do doutor Bezerra e trazia isso para a gente. Então, ele já tinha essa previsão de que a saúde humana tinha que ser pensada de forma, em pontos de saúde espiritual, que a gente não pode pensar numa saúde do corpo, uma saúde do humano, só do ponto de vista físico, sem pensar em uma saúde moral. E ele anunciava, no livrinho lá, Palavras de Emmanuel, na década de 40, ele anunciava, então, que um novo movimento dessa medicina eminentemente espiritual iria surgir ainda na Terra, que naquela época seria muito difícil de ser alcançada pela febre maldita do ouro. Então, aquele primeiro momento do pós-guerra, em que a escassez da guerra impulsionava a gente nem impulsionava a humanidade só para fazer dinheiro, trazer recursos, só para a reestruturação do ponto de vista material, não era o momento para que esse movimento surgisse. Mas ele já anuncia que aí, duas a três décadas depois, o movimento começa a surgir na Terra. Então, esse livrinho aí, Palavras de Emmanuel, ele vale muito a pena ser totalmente consultado. a gente tem que ler ele todo, ele é muito interessante. E agora a gente vai começar a comentar sobre o outro livro que eu falei logo no começo. Lembra do Consolador? Em O Consolador, Emmanuel, traz várias perguntas interessantíssimas, de cunha elevada, de respostas, de um brilhantismo incrível. Emmanuel, acho que tem alguns textos como seus romances que revelam da sua elevação, do seu gênio, do seu brilhantismo, que merecia mesmo um Oscar, um Oscar se fosse um roteiro de filme, mas merecia mesmo um prêmio Nobel da literatura universal. Emmanuel merecia um prêmio Nobel aí, a gente tem uma dívida histórica aí para que Emmanuel ou a humanidade tem ainda. Porque ele não ganhou esse prêmio só porque ele estava desencarnado, isso é uma falta de respeito para os desencarnados. mas ele merecia esse prêmio aí só com seus romances, mas também nos seus estudos teológicos e nesse livro O Consolador, os conhecimentos teológicos e filosóficos de Emmanuel abundam de uma forma que é surpreendente, como um espírito tem um conhecimento tão vasto e um potencial cognitivo, intelectual, tão bem construído com um arsenal de recursos que ele acessa com tanta facilidade e que ele constrói com tanto brilhantismo em seus textos. E aí aumenta mais ainda a admiração, porque ele consegue trazer toda essa inteligência no brilhantismo, mas com o brilho do amor, o brilho da caridade, o brilho da luz que reflete aquilo que vem do mestre de Emmanuel, aquilo que vem do mestre para Emmanuel, enfim. Então, ele consegue trazer esse conhecimento com uma moralidade elevada, com um cunho elevado e nos aproximando mesmo das mensagens do mestre. No livro O Consolador, na questão 95, questão 95, eu já usei ela em palestras dessas vezes, já falei dela em vários outros momentos, mas uma palestra sobre esse tema, na verdade, quando pensei na palestra, eu disse, meu Deus, eu vou fazer a palestra todinha, eu vou falar inteira, só sabe para a questão 95. E aí, eu disse, não, vou trazer umas coisas para não acharem que eu estou muito resumitivo, que eu não tinha mais repertório de Emmanuel, que eu podia ter explorado mais o repertório de Emmanuel. Mas olha a questão 95, ela é muito direta para Emmanuel, ela é o tema da palestra de hoje, ela é muito direta. Foi questionada a Emmanuel, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Olha que pergunta direta. para o estudo de hoje, que a gente veio falar de saúde espiritual. Como devemos considerar a saúde? E a resposta de Emmanuel, olha para isso. Para o homem da terra, a saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das molestias e deficiências transitórias da terra. Muita coisa para uma resposta só. Na terra, o homem na terra, sem compreensão do paradigma emétrico espírita, sem a autocompreensão na posição do espírito reencarnado, enfim, sem saber se situar no seu processo evolutivo, na sua realidade, da vida verdadeira, da sua realidade trina e espiritual, pode significar só o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais. A gente sabe que a compreensão da OMS, que é muito contemporânea da produção do livro do Consolador, entre o livro Palavras de Humano e Consolador, a primeira versão do conceito da Organização Mundial de Saúde acerca de saúde, foi criado, foi criado. Essa compreensão de que saúde é o completo bem-estar psico, sócio, psicológico, social e físico. Mas Emmanuel vai além, Emmanuel vai além. E ele diz que para o plano espiritual, do ponto de vista espiritual, ou seja, entendendo-se que o ser é um espírito, que nós somos espíritos, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha aí. E o que é que tira a harmonia da alma? Os vícios, por isso a questão teológica que ele trabalha tanto, é a gente renovar o pensamento, renovar as atitudes, cuidar com os vícios, com a forma de pensar equivocada, com os atavismos, com essa reprodução às vezes de equívocos que a gente fica reproduzindo e dizendo que eu sou assim e eu não, enfim, esse é o meu jeito e a gente se acomoda muito, muito, numa posição que não é boa, uma posição do erro às vezes, do vício, do prazer, do abuso. Essas posições várias vezes são confortáveis, é a nossa zona de conforto, mas para a gente conseguir mesmo a perfeita harmonia da alma, a gente tem que se livrar daquilo que nos impede do progresso, nos libertar daquilo que às vezes atrapalha diretamente o nosso progresso, porque os vícios, eles, em maior ou menor grau, atrapalham o nosso progresso a ponto de que nos diminuem nas nossas virtudes, no exercício pleno das nossas virtudes. E para a gente ter essa harmonia perfeita da alma, primeiro nós temos que encontrar uma paz interior, um equilíbrio interior que só na vivência das virtudes, da resignação, da paciência, da tolerância, em resumo, do perdão como Jesus ensinava, é isso que vai nos trazer a perfeita harmonia da alma. Porque quando a gente não consegue olhar para o outro, olhar para esse mundo com um olhar de perdão, olhar para nós mesmos com um olhar de perdão, ter harmonia na alma realmente é difícil, é difícil, a gente está em um período muito difícil, tem as pessoas políticas, sociais, tiram da paz da gente, de uma forma a gente se revolta, se inquieta, ai meu Deus, como é que pode? Enfim, a gente vê posicionamentos, posturas, ações que são contraditórias, a gente não entende, isso inquieta, isso tira a harmonia da alma. Então, do ponto de vista social, você pode achar que está muito combativo, que a gente está ali corrigindo os outros, que isso está errado, e que isso não é para ser assim, se nós perdemos a harmonia, nós perdemos saúde do ponto de vista espiritual. E eu não quero dizer que a gente tem que ser alheio ao mundo, que a gente tem que ser indiferente, que a gente tem que passar sem um posicionamento político e passar despercebido e, enfim, sem nenhum comentário, não é isso, não. Mas a forma com que a gente interage do mundo estaria muito inconveniente, como diz o Livro dos Espíritos, se a gente não conseguir se reconhecer o mal onde ele está, onde está o mal. Mas há uma grande necessidade da gente olhar o mal com perdão, desejando sinceramente que o outro cresça, contribuindo para isso e que a pequenez do outro não nos cause revolta, porque na postura humilde nós temos que nos reconhecer pequenos também, porque se o outro tem aquele erro, nós temos aquele outro ou aquele outro que a gente guarda, que a gente esconde, às vezes aquilo que é público, que é notório, que a gente recrimina, a gente até se empodera de se achar dono de uma verdade porque a gente acha que sabe mais que o nosso posicionamento é o correto, que estamos do lado certo. Mas, por outro lado, vários dos nossos erros nós não queremos publicizar, nós não queremos divulgar, nós não queremos trabalhar ou, ao menos, reconhecer que é o primeiro passo. Então, nós temos que ter uma forma de pensar muito mais caridosa. Eu acho que essa é uma palavra muito importante hoje. É um pensar caridoso para desenvolver mais perdão, para a gente encontrar mais resiliência, para que isso nos fortaleça e a gente consiga manter a harmonia da alma. Para que todas essas mazelas do ponto de vista social, do ponto de vista físico, pelas provas que a gente passa no campo da saúde, no campo sanitário, para que tudo isso a gente possa passar dando sentido, entendendo os porquês ou quando não entender os porquês que a gente possa tirar as lições que nos são proficiadas sem perder a harmonia da alma. Porque, se a gente perde a harmonia da alma, as oportunidades estão indo embora. A gente está deixando passar oportunidades aí. a gente não está vencendo a prova como devia. Vencer a prova requer exercitar as virtudes, requer tirar essas lições aí. A gente está aproveitando muito pouco se a gente passa só com revolta, se a gente passa sem crescer, se a gente passa por tudo isso sem crescer. Então, são momentos difíceis que nós vivemos que cresçamos a partir deles, que a gente possa encontrar saúde e resignação a partir deles, mantendo a harmonia, o mínimo de harmonia, paz e equilíbrio. Um pouquinho mais adiante, na questão seguinte, a pergunta que é feita para Emmanuel é outra pergunta muito relevante para compreender saúde do ponto de vista espiritual. É perguntado, Emmanuel, se toda a moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. Tudo aquilo que a gente encontra no corpo, de doença no corpo, tem ascendente espiritual? a resposta de Emmanuel é, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Por isso que o ponto de vista de saúde para ele é espiritual, porque vem da alma aquilo que se expressa no corpo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridade de um aparelho psíquico, ou seja, vem da mente. A gente consegue estudar hoje patologia muito pouco de como ela está vindo da mente. Isso é um paradigma novo e como vem da mente da nossa essência do espírito até se traduzir no desequilíbrio que a gente tem. Mas ele já falava disso há muito tempo, isso aí já tem quase 70 anos. Então faz muito tempo. Mais de 70? É, quase 70 anos. Ele diz assim, é ainda na alma que resiste a fonte primária e todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha aí, isso em um consolador, muito igual ao que ele dizia anos antes, quase 20 anos antes em palavras de Emmanuel. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Poderais objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos? Quanto às molestias impuráveis pelas ciências da Terra e eu vos direi que a reencarnação, olha que interessante, em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido dos abusos, já representa uma estação de tratamento e cura em que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, várias reencarnações, com a mesma intensidade dos progressos regeneradores. Ou seja, essas enfermidades da alma vão requerer tanto do nosso trabalho interior, que às vezes uma encarnação, se a gente não aproveita, se a gente não encontra sentido, se a gente não se transforma de verdade, uma encarnação, às vezes, para aquelas mazelas que nós construímos em nosso corpo espiritual e trazemos de corpo físico aquelas mazelas, aquelas marcas, nem sempre a gente consegue se libertar em uma encarnação ainda. Quanto é importante, a gente dá valor à encarnação, ao processo encarnatório, à doença que nos bate a porta, que nos assusta, que nos tira muito da paz, da harmonia da alma. Ou seja, nos tira a saúde do ponto de vista espiritual, porque aquela doa, aquela prova que é inquietante do ponto de vista físico, nos tira, às vezes, o equilíbrio enquanto espíritos, na condição de espírito. Na questão 97, ele é perguntado o seguinte, para a irmã, se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação de medicamentos humanos, de cirurgia, etc? Olha que pergunta. Parece até ingênuo hoje, mas naquela época, não. Se a gente fala em saúde do ponto de vista do espírito, se a origem de tudo, a essência de tudo, está no espírito, para que, então, essa medicina natural, essa medicina da Terra, essa medicina tradicional da Terra? E esse é um dos últimos comentários para a gente já se encerrar para o nosso final. Olha a resposta de Emmanuel aí. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando preciosa saúde de sua alma. Olha aí, que coisa importante. E isso eu digo várias vezes para os pacientes. Às vezes, quando as pessoas recusam uma terapia, como se a igreja fosse curar, ou se a espírita fosse curar, e eu digo, calma, porque a intervenção de Deus a favor da tua cura já existe. Como assim, doutor? Está na medicina, está na saúde, está na fisioterapia, está na odontologia, está na enfermagem. Todas essas ciências, todos esses recursos terapêuticos, eles são provenientes do alto, são provenientes do plano espiritual, vem de Deus. esse conhecimento emana do Criador, e ele é revelado por um pesquisador, por algum outro que faz uma descoberta, por aquele que normatiza, que escreve, que pesquisa, mas é um processo de encontrar recursos na matéria, é um processo de construir uma ciência a favor da cura do corpo, da alma também, mas que isso é permitido pelo Criador. Então, se Deus permitiu que a gente chegasse nesse ponto de recursos terapêuticos na matéria, nós temos que ser gratos e aproveitar dos recursos materiais. Por isso que as curas e os processos de cura espiritual, os tratamentos espirituais, não menosprezando um ou outro, eles têm o seu papel complementar. e a gente tem que fazer essa integração entre o tradicional da matéria com o que é espiritual, com a mente, enfim, esse conjunto, assim como nós não podemos dissociar os aspectos do homem e a sua constituição trina, é nesse conjunto de abordagem em que a gente integra a espírito, a mente, o corpo, é nesse conjunto de abordagem que a gente vai conseguir favorecer melhor a cura, melhor o processo terapêutico, conduzir melhor os processos terapêuticos. Emmanuel encerra, então, por dizer que, acima de tudo, temos que reconhecer que os serviços de defesa orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços certificadores do mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, olha aí, quando a nossa dimensão espiritual, a nossa realidade espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se a elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das aulas. Então, a gente precisa que o homem espiritual evangelizado domine o homem físico, brutalizado, animalizado. A gente precisa que esse homem iluminado pelas ideias da terceira revelação, se aproximar do que Jesus dizia, se aproximar daquilo que Jesus espera do nosso progresso, da nossa conduta, em sendo condizente consigo com a sua realidade espiritual, se colocando no processo de evolução, se colocando no caminho da correção, da retificação dos passos, da identificação das próprias falhas, do empenho na sua própria corrigenda, da sua própria melhora, na motivação sincera em ser amanhã melhor do que hoje, promovendo sua própria transformação moral, que esse homem espiritual, esse homem novo, ele possa, acima do homem físico, do homem material, brutalizado, daquele homem que apenas olha a matéria, ele possa, acima disso, sobrepujar, prevalecer, e aí sim a gente conseguir encontrar a harmonia da alma, que a gente consiga encontrar um estado de paz, de espírito produzido não pelo mundo exterior, mas pela nossa relação conosco, com Deus e com o outro. Era essa a reflexão que eu queria trazer hoje, agradecer muito a Emmanuel, nosso defeitor, hoje nesse dia lembrado, estudado, agradecendo a Jesus que nos oportunizou esses momentos de reflexão, a Kardec que nos aclara a mente através da sua doutrina, a condução do Dr. Bezerra para todos os exames e que nós possamos continuar sempre estudando e buscando aplicar, vivenciar aquilo que nós aprendemos, que é o que é de mais importante, que o Senhor continue nos abençoando hoje e sempre e que assim seja. do Dr. Bezerra. Obrigado. 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 Obrigado.